Fala galera vascaína, sejam bem-vindos ao canal. Hoje trago o provável escalação do Vasco, para o clássico contra o Botafogo em São Luís do Magalhão. Torcedores do Vasco em São Luís, recebem o elenco do Vasco em frente ao hotel com festa. Como é praxe pelo Brasil, a torcida do Vasco fez a festa na chegada do time a São Luís no início da noite deste sábado. O time de Zé Ricardo enfrenta o Botafogo neste domingo, a partir das 20h, no Estádio Castelão, em jogo transferido para o Maranhão numa oferta de investidores, que pagarão despesas de viagem e hospedagem, além de 500 mil reais a cada clube. O duelo é válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Vasco e Botafogo não será o primeiro jogo do Carioca a mudar o mando original da tabela por proposta de investidores. Na primeira rodada, o Boa Vista fechou com empresários para sair de Saquarema e mandar o confronto com o Botafogo na casa dos adversários, o Newton Santos. A provável escalação do Vasco é Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição, Edmar, Matheus Barbosa, Juninho, Neme, Bruno Nazário, Gabriel Peck, Raniel e a novidade é o goleiro Vanderlei que foi relacionado para o jogo. Essas foram as notícias do Vasco aqui no canal. Se vocês estão gostando do canal deixa seu like e se inscrevam, compartilha e ajude-me a chegar a mais vascaínos. Valeu tamo junto Vasco até o fim.